A gente vai com o Leandro Rezende trazendo o bastidor, o repúdio, a palavra é essa, de entidades indígenas contra a presença de senadores de Roraima, que na verdade tem posição conhecida, pró-garimpo. Esses senadores ingressaram na comissão criada para acompanhar a crise humanitária e sanitária nas terras dos Yanomami. Leandro, vem pra cá com a informação, quem são esses senadores? Teve um que foi inclusive fazer visita surpresa, não foi bem-vindo, não foi bem visto chegando lá. Explica pra gente. Isso, Dani, é o senador Chico Rodrigues que fez essa visita à terra Yanomami. Ele é o presidente dessa comissão. O outro senador citado é o senador Irã Gonçalves e também o senador Messias de Jesus. Em resumo, eles são citados por sua hostilidade e inimizade com os povos indígenas de Roraima. Foram listadas pelo Conselho Indigenista Missionário várias ações que esses senadores tiveram, segundo os indígenas, ao longo do tempo, que seriam pró-garimpo e contra os interesses dos indígenas. Daí a insatisfação generalizada, eu estou citando aqui o Conselho Indigenista Missionário, mas outras organizações também já vieram a público para repudiar a presença justamente dos três senadores do estado de Roraima nessa comissão que foi criada ali para poder acompanhar pelo Senado a crise na terra indígena Yanomami. Claro, como os senadores foram citados, dois já me responderam. O senador Messias de Jesus refutou com veemência a manifestação do Conselho Indigenista Missionário e diz que o projeto de lei questionado pelos indígenas é para garantir e pacificar a relação indígena e garimpeiro. E também o senador Irã Gonçalves lamentou as falsas narrativas dos indígenas. Dani.